Nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, nas alturas, bendito que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas. Pai de misericórdia, abençoa em nossos loucores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Seu Nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nelas, nós as oferecemos pela Vossa Igreja Santa e Católica, concedendo paz e proteção linda no seu corpo e governando a porto da terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Vítor e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a Vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais com excelência, a fidelidade e a dedicação e o servir, eles oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a voz às suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E também São José, Esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedem-nos sem cessar a vossa proteção. Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo.